Pronto O que é o passo mais velho que eu vou em Brasília e Itália? A gente vai ganhar com os dois Vai ter que dividir a taça no meio Os dois vão ganhar Tá aí então a seleção pessoal Alisson, Ederson, Hugo Souza Alexandre, Diego, Carlos, Dodô Gabriel, Ibanhas, Marquinhos e Lodi Alan, Anthony, Arthur, Casemiro, Coutinho, Deutinéres, Fabinho, Malco, Neymar E Charles, Sobrinho, Júnior, Pedro e Firmino Só se convoca 23, não tenho as reservas Mas Então tá aí a seleção brasileira Esse é o Screte Canarinha Agora vamos pro Pra convocação aqui Da Itália Que tem problemas De lesão Ai, acho que o Zaniolo 3 a 5 semanas Voltarei dia 2 de dezembro Mais ou menos lá pra dezembro Ixi mano No final da primeira fase Não dá pra contar com ele não É o Zaniolo vai perder a copa Tá aí pessoal então Cragno, Donnarumma, Irigolini Acero e Bastoni, Bonucci, Calabria, Di Lorenzo, Florenzi, Mantini, Papete, Romagnoli, Spinazzola, Barella, Castrovilli, Chiesa, Insigne, Locatelli, Piscina, Verratti, Zacagni, Exposto e Mobley Tá aí Se eu nem jogava bem com a bola ao vinha quadrada, agora a bola é bem bonitinha O problema é que o meio campo ainda não tá tão legal né mano O problema é que a gente mexe no meio campo né O problema é que a gente mexe no meio campo né Se nós ficamos defendendo o Messi depois que ele leva uma falta É então Agora vai ter que entrar na briga com ele Tô nada, você tá machucado mano Ah não, você perdeu a vaga mesmo, esquece Aqui tem jogos da sub-21 e da sub-19 É um Gustavo Silva aqui A sub-18 chamou ninguém Vai começar a Copa do Mundo, a gente tá no grupo A com Nova Zelândia, Catar e Suécia Basicamente é o jogo que define o primeiro colocado né Vamos lá então, é o jogo mais importante e justo a estreia Donnarumma, Papetti, Bastoni, Bonucci, Pinazzola, Florenzi, Barella, Verratti, Locatelli, Mobili, Kesa É a Itália Vai estrear contra a perigosa Suécia mano Não, quero obrigado Gostei Gostei Tá, eu jogo no 4-4-2 É isso aí Vamos pro jogo Estreia na Copa do Mundo Deixa eu me ajeitar aqui Porque é pegado Itália e Suécia Lateral cortou a defesa, vamos lá Imobili, girou bem Oportunidade boa, Imobili Bateu, foi travado Brasil, Itália, final É o objetivo Objetivo Carlos, vamos ver se a gente consegue Florenzi Cruzou Verratti na sobra A Itália começa pressionando Bonucci Bastoni Imobili Spinazzola driblou bem Tentou bater Escanteio Estantei Itália Cobrando de Marco Berratti Cruzou na área, cortou a defesa Vai sobrar no Bastoni Barela na falta Pra fora Baalberg cobrou ali O goleiro nem é o outro lá, né O Olsen O Olsen Não foi pra Copa ou caiu Vamos lá, Locatelli Tempo todo A jogada Tava bem esperta A defesa italiana A defesa sueca Robin Ekdal Rolou ali Bastoni antecipou Ajeitou Bola pro Chiesa O jeito que ele gosta Chiesa Só tem cobrado Eita mano Bola pra fora ali Por enquanto estamos jogando bem A Suécia A Suécia começa a querer gostar do jogo Só quer a bola Ó Na dupla Chiesa pra Imobili Botou na frente Só cavou Agora foi Boa 1x0 Dauberg 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 nem foi na banho Conseguiu ir Na bola Tiro Imobili Na jogada Com o Chiesa É um com o outro, né 1x0 É isso aí Bom início Outra bola, hein Ah, mas não subiu ali Dispultou Não conseguiu ganhar Imobili Conzeves que tentou Florentes antecipou Barella Pode ligar se quiser Jogou no Chiesa Tem opção no meio Driblou fácil Cruzou Pra gente Entrada da área Cortou a defesa A torcida Vem junto Boa jogada De novo Vai, Spinassolo aqui Imobili Boa bola Florentes Bateu Chegou do outro lado Como homem surpreso Florentes Foi bem O Dauberg Ele cobre o tiro de meta Bastoni Eita Só que o Spinassolo Foi roubado ali Pelo Culusseves Que escapou Closetene da área Rolou Indeloft Lá vem A tentativa de chegada Da Suécia Ekdal bateu Aí do Naro Mapeu Aí do Naro Mapeu Usou bem Opa Imobili caiu ali O Juizão vai ver Vai ver Vai ver na No vídeo Mas pelo jeito Foi penal Pênalti marcado Chance Pra fazer o segundo Vai o próprio Imobili Ah Ele perdeu Pegou o goleiro Pegou o Dauberg Verratti Vamos na área Subiu a defesa Eita Contra-ataque agora Bastoni travou Closetene que tava com ela Conseguiu girar Eita Ajeitou Augustin Sou na tabela Confuso Pera que foi bem Ali apareceu bem Papete pra travar A Suécia cresce no final do primeiro tempo hein Cobrança Conar uma Ficou com ela Vindo primeiro tempo 1x0 Mas é pouco né Jogou bem Tivemos Boas oportunidades Tem que concluir mais em gol Vamos lá Segundo tempo Nicolo Barella A abertura é boa no Florenzi Tentou Tentou Cruzar pra ir pra fora Estanteio Verratti Está cobrando na primeira trave Não tá legal Quaison Quaison Tentou jogado ali Cruzamento perigoso Do Donnarumma E aí tem várias opções pra sair jogando Tenta uma jogada ali Com o Chiesa que ganhou Vai o Chiesa bateu mas não pegou bem Aí o Dalberg defendeu 1x0 1x0 Jogo perigoso 1x0 Jogo perigoso 1x0 Jogo perigoso Teve de cabeça Pegou o Dalberg E aí vem contra-ataque Claisson Kuluzewski Escapou do Espina Sola Rolou no meio Boa, travou bem Moble O Jansson ali Correu o risco ali de ser expulso Deu um carrinho perigoso Locatelli Com o Espina Sola Coisamento Último fã dos melhores O Nutt recuperou ali na sobra Aí o Espina Sola Fiz com a tabela com o Locatelli Barella A Itália gira A Suécia se fecha A gente constrói devagarzinho Espina Sola Cruzou boa bola Subiu a defesa Barella Boa bola Espina Sola Chegou batendo Pressiona a Itália Espina Sola de novo Volta A Itália roda Roda, roda o jogo Isso aí Ferrati Colocatelli Tentou ajeitadinha ali A bola boa Mas não que saiu muito bem Eita E agora contra-ataque da Suécia Kuluzewski E com o outro Pro Olsson Barella Apareceu bem Travou ali o Olsson Só que a bola ideia do Suécia Cortou pra Pett Agora vai dominar bem o Kiesa Falta do Hellander Em cima dele Tomou amarelo Os dois zagueiros deles estão pendurados Vamos lá Errate Escapou Bateu Pegou na defesa Florenzi Tentou Eita Deu certo a lenda É É a partida É É tensa A gente tem a vitória Por enquanto Mas toda hora De repente a Suécia escapa Tem uma jogada ali Que pode resultar em alguma coisa A sorte Que eles não estão conseguindo Finalizar bem Ó Outro cruzamento Olha só o Ixac Cabeçou pra fora Tô falando Tá perigoso aqui Três mudanças ali Depois desse lance Marco Verratti Pegou na área Pegou na área Cabeçada Pegou o Dalberg E tentou a bola longa Florenzi Tá valendo o balanço Defensivo Recuperou Barela Kiesa Digou o primeiro No segundo Chutou pra fora Sai Espina Solá Cade Lorenzo Ferrat Vem usar carne Salo Catery Vem o Castro Ville Três mudanças Jato Logo de cara E lá Vem o Olson Toque no meio Abertura Linderloft Mano Olha a Suécia Ameaçando de vez em quando E aí a Itália sai bem De Lorenzo Varela de chicoto Nas costas O lateral pro Imobili Driblut Colou no meio Zaccaga Ele bateu Pegou na defesa Emobili De Lorenzo cruzou Ajeitou Quinheza Tentou a tabela O Quinheza Cabeceu depois Pegou o Dalberg Travou a chegada Só que o problema Tá aí ó Isaac tá levando ela O Zéves Tentou a tabela com o Isaac Não tem muito ângulo Mano O 1x0 tá de graça A gente tá jogando bem O problema é que O jogo é tenso né mano A partida Realmente dá pra perceber Que ela tem uma tensão diferente A abertura é boa Mas é muita oportunidade desperdiçada E isso preocupa Porque a Suécia joga também em condições de poder fazer um gol Se a gente tivesse feito pelo menos o segundo de pênalti A situação não era tão perigosa né Vamos lá Castroviro vai Castroviro bateu Mais uma que pegou o Dalberg Quinheza com o Florenzi Varela E de novo a gente vai saindo lá de trás O Lorenzo É o passe Aperta Lindelof Ajeitou Eita Colozevski Papete cortou Vamos lá Barrela Contra-ataque agora Oportunidade pra Itália Espera a movimentação O Relandre recuperou Mas a bola volta pra Itália É um perde ganho absurdo O jogo tá muito nervoso Lorenzi Levou Jogou na área Castroviro de cabeça Pegou o goleiro Ah o Imobili a fazer o gol Ela pegou no Chiesa Nossa o Chiesa todo zagueiro Eita mano Final do jogo Lindelof lá vem a Suécia de novo Boa Lorenzo agora foi bem Cortou Chiesa tentou ficar com ela Permanece com a Suécia Que veio com tudo pro final do jogo Colozevski Rolou Lindelof cruzou Subiu o Borutti no meio Balão Lorenzo Só que a bola ainda é Sueca Não mais E aí o Castroviro E agora é só a gente administrar o jogo pro final Tá vendo o Castro Aí é entrosamento né Que dá falta Final de jogo Pelo menos a gente ganha pessoal Um jogo De Claramente né Uma estreia de campeonato A gente jogou bem Fez uma zero Podia ter feito segundo Mas tá bom pra uma estreia de Copa do Mundo O importante foi vencer o nosso maior adversário no grupo Né O que dá Tranquilidade no Por decorrer aí da Da campanha